Programa do Generoso, diretamente dos estúdios do Marcelão.com Através desse, venho notificar Que quem eu chamava de amor, semana passada, veio a me largar Por intermédio de outro alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, mas não me indignação Nota de repúdio, porque não dá valor em um coração Uma semana, eu mando demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, mas não me indignação Nota de repúdio, porque não dá valor em um coração Uma semana e pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado O nome dele é Nayão Ferraz E nós somos a Tornadões Mix Através desse, venho comunicar Que quem eu chamava de amor, semana passada, veio a me largar Por intermédio de outro alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, mas não me indignação Nota de repúdio, porque não dá valor em um coração Uma semana e pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, mas não me indignação Nota de repúdio, porque não dá valor em um coração Uma semana e pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, mas não me indignação Nota de repúdio, porque não dá valor em um coração Uma semana e pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado